Então, pessoal, é o seguinte, vamos começar o corte degradê no cabelo cacheado, que muitos de vocês pensam que é diferente, mas não é diferente, ok? A primeira coisa que você tem que fazer é puxar o cabelo aqui pra cima e cortar aqui na testa, ó. Pelo amor de Deus! Brincadeirinha à parte, vamos fazer o degradê. Nós vamos escolher como o cabelo dela é um cabelo cacheado, um começo de degradê bem mais longo, ó. Levando em consideração que esse cabelo vai subir, ó, pontinho. E a partir daqui, todo o degradêzinho mantendo o comprimento desse cabelo e você vai acompanhar. Vem ver! Vem ver! Vem ver! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então olha lá, Gabi, ó. A franja que a gente acertou. E daqui pra baixo, olha o teu cabelo, como é que ele já vem todo cacheadinho. Até o teu comprimento, que a gente não mexeu. Alinhou todo ele, fez o cachinho. Agora a gente vai arrumar esse cabelo. A maioria das que estão em casa aí com o cabelo cacheado, às vezes não sabe cuidar. Quando chega aqui no salão que eu mando aplicar o creme, fazer o cachinho com o dedo. Ai, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho pra cuidar? Ah, é um trabalho. É um trabalho, mas vale a pena. Vale a pena porque é a sua aparência, é o seu cabelo, né? Como nem todo cabelo sempre fica impecável, a gente entra com o nosso jeitinho. E vocês vão acompanhar o jeitinho aqui. A gente vai entrar com o creme de cachear esse cabelo e depois vai trabalhar ele fazendo os cachinhos. Vamos ver? Ó, primeira quantidade de creme a gente aplica direto, direto no cabelo. Então pessoal, primeiro passo, aplicamos o creme em todo o cabelo dela. É um creme cacheador, tá? Então ele já hidratou, mas aí tem aquele trabalho especial que eu conheço. Com certeza ela também conhece, mas você vai conhecer agora. Vem no detalhe ver, você separa a mechinha que você quer cachear, já está com o creme, você vem com o dedo aqui, ó, enrola e puxa. Enrola e puxa. Soltou. Amassou. Olha que cachinho maravilhoso que ficou, beleza? Então vocês pegaram aí? Se não pegou eu vou repetir a cena, hein? Assiste a cena aí de novo. Pegou na cena? É o seguinte, você vai repetir isso em todo o cabelo, em todas as mechas. Então vem acompanhar a gente fazendo. E aí 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 Gabriel, é o seguinte, quero te fazer uma pergunta. Em algum cabeleireiro por aí afora, você cortou o seu cabelo das últimas vezes, algum deles fez os cachinhos assim pra você? Não. Muitas vezes eu sairia com o cabelo preso, porque não tava do jeito que eu queria, nunca secava, nunca fazia nada, sair do cabelo preso e me escondendo. Porque a maioria não tem esse conhecimento. Então você corta, vai pra casa, e aí em casa você faz o cachinho e descobre como é que o cabelo ficou, né? Pois é galera, é o seguinte, qualquer que seja o tipo de cabelo, é legal você se especializar, procurar saber um pouco de cada cabelo. Eu sempre falo aqui no canal o seguinte, cabeleireiro, barbeiro, saber não ocupe espaço, como já dizia minha avó. Então você pode aprender um pouco sobre cachados, um pouco sobre feminino, um pouco sobre masculino, um pouco sobre raspado, um pouco sobre corte na tesoura, enfim, fazer um pouco de tudo. Se não, um cliente como a Gabriele, você não atenderá nunca no seu salão, porque ela vai tirar o cabelo cacheado, você vai morrer de pânico, vai se trancar no banheiro e não vai atender. Não é verdade? Então, ó, aprenda sempre um pouco de tudo, ok galera? É isso aí. Gabi, é difícil você mesmo fazer esse cabelo? Não, não é tão difícil assim. Então mostra pra mim aí, você sozinha fazendo. Não, não é tão difícil. Então galera, essa é a última, hein? Vamos nós? Galera, olha que lindo que ficou esse cabelo, ó. Lindo, olha que cacho lindo. Aqui é o degradê do cabelo da Gabi, ó. Todo ele encamadinho, acho. Cada cachinho no lugar certo, ó. Show. Quer fazer uma progressiva agora? Não, não. Nem pensar, né? O cabelo da Gabi é um cabelo cacheado, ela se orgulha disso, tá contente com ele, né Gabi? Sim. Chama muita atenção esse cabelo? Chama. Então é isso, galera. Um cabelo bem diferente, bem maneiro, aqui no canal, que você provavelmente nunca viu. Um método de corte que normalmente você só vê em cabelos lisos, hoje foi aplicado num cabelo cacheado. Uma maneira diferente de arrumar esse cabelo. Mas ó, não desliga não que a Gabi falou que vai jogar o cabelo assim, vai fazer um, né? Vai fazer todo um estilo aí pra conquistar você do outro lado, ok? Antes de sair, vai deixando seu like, se inscreve no canal, um beijão do Moisés Cabelereiro e até a próxima, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.